Carro Mendes, agora aqui na Coronel Procópio Gomes de Oliveira, esquina com Inácio Bastos, porque eu tô na Adair Motos, quer comprar uma moto ou quem sabe quer vender a sua, é só vir para cá, Eduardo, bom dia! Bom dia, Fábio, exatamente, as condições aqui são inigualáveis, então não perca a oportunidade, venha para cá fazer o melhor negócio, Fábio. Vem para a Adair Motos, olha só a primeira oferta! Eu tenho para você, aqui na Adair Motos, essa é a Yamaha, é uma XTZ 125, o ano dela 2009, é uma moto diferenciada, por apenas 4.799 regais, esta vem com partida elétrica, mais freio a disco, tá bem calçada de pneus, quer vir para conferir? Vem aqui para o Adair Motos que você vai fazer um grande negócio, mais uma super oferta, Honda Fan 125, esta é uma KS ano 2010, é a moto do dia a dia, por apenas 4.699 regais, só 4.699 regais, agora para fechar as ofertas, do Adair Motos nós preparamos para você, esta Honda Twister, ano 2002, com partida elétrica, freio a disco, rodas de liga, por 4.599 regais, se você quer comprar ou vender a sua moto, é só vir para cá, Eduardo! Exatamente, as condições aqui, só a Adair Motos tem diferencial, então não perca a oportunidade, Fabio, venha para cá fazer o melhor negócio que é aqui na Adair Motos. Vem para a Adair Motos, afinal de contas, as melhores ofertas estão aqui!